Música A morna parece que é o eco em tua alma da voz do mar E da nostalgia das terras mais ao longe que o mar te convida O eco da voz da chuva desejada O eco da voz interior de nós todos Da voz da nossa tragédia sem eco O teu destino O teu destino Sei lá Música 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 Falar das igrejas